As doses chegariam de avião no aeroporto Paulo Abdala em Francisco Beltrão, mas elas foram transportadas de Pato Branco pelo carro da Polícia Civil até a sede da 8ª Regional de Saúde. Aqui elas foram distribuídas aos 27 municípios pertencentes à regional. O prefeito Kleber Fontana levou as doses até o Parque de Exposições, onde foi montada uma sala de vacinação para o início da campanha. É um dia de muita esperança, muito aguardado e nós começamos o primeiro passo de uma grande caminhada, mas Francisco Beltrão abre hoje, assim como outros municípios, a vacinação contra a Covid-19. Seis profissionais de saúde foram escolhidos para receberem a dose simultaneamente. A enfermeira Auricélia Xavier de Oliveira Portela, a também enfermeira Midian Vanessa Orlandin, o técnico em enfermagem Deumilde Souza, o condutor socorrista Ademir Strasburger, a técnica em enfermagem Alzira Cândida Bedinarski e a médica Cláudia Mosquen Antunes. Para ela, a dose tem um significado diferente dos demais. A pneumologista intensivista entubou o próprio pai, que contraiu a doença e teve seu quadro agravado. Após 30 dias internado, o homem de 75 anos morreu vítima da Covid-19. Desde que eu fiquei sabendo que a vacina chegaria ao Brasil, agora em janeiro eu fiquei pensando, foi por pouco, mais um pouquinho, quem sabe ele já tinha 75 anos, ele entraria logo, talvez daqui a dois meses, no grupo de risco. Após as seis primeiras imunizações, Francisco Beltrão iniciou oficialmente a vacinação. Um dia histórico para quem recebeu e também para quem aplicou a dose do imunizante. Não tenho palavras para falar esse momento de poder estar participando dessa história. Estamos no início de uma vitória, no início da nossa batalha para uma vitória. Nesta primeira etapa, a oitava regional de saúde recebeu 2.680 doses. Essas doses, elas são suficientes para nós atendermos os primeiros grupos de risco do plano estadual de imunização. Para Francisco Beltrão, foram destinadas 943 vacinas. É uma campanha diferente, escalonada, em que neste primeiro momento somente os profissionais da saúde irão receber a dose. Por isso, a administração de Francisco Beltrão montou essa sala de vacinas no Parque Jaime Cane Júnior. E somente aqui os profissionais serão imunizados. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é que esse trabalho siga até a próxima sexta-feira. Como são só para profissionais de saúde, o município fez uma escala, fez definindo um horário para cada instituição dessas. Já tem uma lista antecipada dos funcionários que vão ser vacinados. Nós temos que lembrar que não são todos os profissionais de saúde que têm vacina agora. Nós temos em termos de 3.500 profissionais de saúde no município, mas nós temos 900 e poucas doses. Então, por isso que se coloca que são profissionais da linha de frente e que atuam diretamente com a ARA COVID. Então, vamos lá.